A operação completa chegou a pagar 1.680 pontos, aqui 5 e 5 da tarde, o dólar chegou a pagar 20 e poucos ali também, quase 20, já parou agora, voltando o dólar, a volatilidade voltou, o mercado ficou quase 3 horas sem volatilidade, voltou, o dólar bateu no pivôzinho ali, já voltando ali, já pagando 7 pontos. Índice bateu na região, já voltando ali, 450 pontos, sem aspecto de que vão segurar ele aí, sem aspecto de que vão segurar ele aí, por enquanto, pancada, volatilidade ali, cuidado. Agora pra cima, salva a operação na parte da tarde, pegando tudo, quem foi dormir ou passear ou colocou o stop no 0x0, sem salvar os pontos, é Douglas, tem que salvar né, tem que salvar. Pegaram mais aí, dólar testando de novo agora, esse vai fazer um reteste, virar. Ainda continua com seus contratos vendidos, o dólar ali de venda, índice, segurando, a vela de pressão ali, 50 pontos, querendo armar pro back de alta pra pegar o alvo do 39 hein galera. 39 golubo de uma comprando ali, mais 14 mil contratos, vamos ver se consegue né, foi batido ali, pedi mil pontos aí na parte da tarde, eu não sei, vamos ver. De olho no fluxo, quem tá na sala e alguém pegou mais, olha, vamos ver ali.